Olá, estamos de volta! Os Jogos Olímpicos do Rio estão sendo disputados desde o dia 5 de agosto e vão até o dia 21 de agosto. Um destaque para as Olimpíadas, que tem 42 modalidades, é a Marcha Atlética. Do Brasil participam 7 concorrentes, dos quais 3 de Blumenau. Essa modalidade esportiva faz sucesso por aqui. Os atletas blumenauenses da Marcha Atlética são José Alessandro, Bernardo Bajo, Jonathan Hickman e Moacir Zimema. E este último está aqui na entrevista hoje para nos contar suas emoções como aprovado para as Olimpíadas 2016. Olá, muito obrigada pela sua presença, Moacir. Eu que agradeço. E parabéns, sucesso, vai ser um sucesso a sua participação nas Olimpíadas. Muito obrigado. Vamos lá. Moacir, como você começou a sua história com este esporte? Eu iniciei na escola Pedro I, que eu estudei até a oitava série. Então, eu sempre gostava de praticar alguma atividade. Todas as que tinha na educação física, eu gostava. Se tivesse competição, aquela adrenalina ali, eu adorava, né? Então, só que eu era um atleta que não tinha muito talento para o esporte. Era muito fraquinho, muito magrinho e não tinha qualidades físicas nenhuma. E também perdia para todo mundo. Só que eu gostava daquela adrenalina, daquela vontade de ser um atleta, um exemplo para as pessoas, né? E daí eu decidi começar a treinar, mesmo não tendo talento, pensei, eu vou treinar uma modalidade. E na cidade aqui, a gente tinha o Galdino na época, que ele era um atleta que ia para a Olimpíada e ganhava todas as provas. Então, ele é o nosso ídolo, até hoje é meu ídolo. Então, só que ele encerrou já a carreira. Então, tinha vontade de ser um atleta igual a ele, que todo mundo se espelhava. E daí eu decidi em 2001 começar a treinar na fundação com ele, na escolinha que tinha. E já são 15 anos e eu consegui chegar no alto nível. Que legal. E aqui em Blumenau, você faz parte, então, do time da Fundação Municipal de Desportos, né? O Clube Ablu. E nos fale sobre o seu trabalho lá, desses 15 anos. E você fez algum tratamento também, assim, alimentar, nutricional, para desenvolver esse esporte? Ou foi o treino somente... Foi a persistência, a força de vontade, muito trabalho, né? E muita fé em Deus também. E foi todo esse treinamento desses 15 anos que eu cheguei nesse alto nível. Então, os treinamentos que o meu treinador passa todos os dias, a confiança, o apoio que eu tenho da cidade, que eles investiram em mim para eu chegar nessa Olimpíada. Então, todo o investimento foi recompensado agora com esse índice. E para mim, agradecer isso, eu quero conseguir uma medalha também, né? Por eles me ajudarem a realizar meu sonho de poder participar. E agora poder estar numa final olímpica, disputando uma medalha de ouro, para mim, nossa! Às vezes parece até um sonho. Que legal! Já é isso que você falou, né? Persistência te levou ao alto nível nesse esporte. E quais foram os campeonatos que você já participou? Quais foram os principais títulos? Na verdade, são vários que você já recebeu, mas quais são os principais, os resultados de colocações, prêmios, etc? Pois é, no começo eu não consegui ganhar nenhuma competição dentro do colégio, nem dos meus amigos de sala de aula que não eram atleta. Então, eu consegui viajar praticamente quase o mundo todo. Ir para a China, para a Rússia, para países que eu nunca imaginava poder estar indo. Então, eu participei de grandes eventos, todos os eventos que existem no mundo eu participei. Só faltava a Olimpíada aqui agora, que eu vou participar. Então, eu já consegui ser bronze no Mundial na Sérvia, quarto lugar no Mundial na China. Eu tenho o recorde da principal competição do país, que é o Troféu Brasil, de atletismo, que acontece todo ano. Então, eu tenho o recorde dessa competição, que já era um recorde que durava 22 anos. Tem o recorde sul-americano dos 10 quilômetros também, que eu quebrei, que era do equatoriano, campeão olímpico. E o maior sonho de todos, de todo atleta, eu acho que é conseguir uma medalha na Olimpíada. E já é uma coisa muito importante, mas uma medalha, eu acho que é muito... Aí, coroa totalmente todo esse processo, né? E você merece, porque é muita dedicação, todo mundo realmente te conhece aqui na cidade. Pois é, então, assim, eu sempre morei num bairro da cidade, um bairro, um loteamento. Então, ali eu tive todas as oportunidades pra ir pra um lugar ruim, né? Eu era muito pobre, e então, hoje o esporte, ele me deu uma oportunidade de ser alguém na vida. E todas essas pessoas que estão lá, eles têm como orgulho e vêem que qualquer um deles pode chegar também, é só acreditar e trabalhar muito. Então, eles se inspiram em você. E se inspiram. Olha, tem gente que vem falar comigo chorando até, sabe? Como eu consegui chegar onde que eu cheguei e ir fora do país. Então, pra mim, isso aí, todo dia me dá força pra levantar e fazer o meu melhor, que eu posso. Porque, independente do que tu estiver fazendo, se tu fizer bem feitinho, tu chega. Ai, que legal. Então, das 42 modalidades, 47 provas são olímpicas na Rio 2016, né? E o Brasil participa dessas provas olímpicas de 35 provas. Destas, quantos são os tipos de marcha atlética? Eu vou disputar os 20, né? Que ela é uma prova muito veloz. Eu tenho essa qualidade, hoje, né? De ser veloz. E a prova de 50 quilômetros é uma prova que exige muita resistência e muita paciência. Quem sabe um dia eu treino por 50 quilômetros, mas eu gosto dessa adrenalina, dessa explosão que tem na prova dos 20 quilômetros, que hoje é uma prova veloz, né? Então... A diferença com relação aos 50 quilômetros, então, não é só um percurso maior? É diferente, bem diferente. O treinamento é diferente, já é um ritmo devagar e paciente. Eu já gosto dessa prova explosiva, que é uma prova... Você anda mais rápido, né? Bem rápido. E eu não sabia dessa diferença. Dos 50, você vai num ritmo mais tranquilo, mais lento. É, tem que ter paciência. Tem que trabalhar muito ela. Então, eu já tenho um pouco de ansiedade natural. O dia que eu entrar nas provas dos 50, eu vou ter que trabalhar bastante paciência, né? Porque velocidade tem sobrando. Ah, legal. Mas você gosta de desafios, não deixa o seu desafio, né? É, nos 20, não pode errar nem um pouquinho. Se errar, tu não pega mais. Ah, tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos logo mais. Bom, estamos de volta aqui com o Moacir Zimmerman, falando sobre a marcha atlética, que é a modalidade que ele vai disputar agora na Rio 2016. E como foram os preparativos? Como você foi aprovado e convocado para correr os 20 quilômetros de marcha atlética, Moacir? É, como eu estava falando, já é 15 anos que eu estou treinando para poder estar em uma Olimpíada. Então, não foi o ano passado que eu decidi ir para uma Olimpíada. Já são 15 anos. Então, é um trabalho que eu venho fazendo com o meu treinador, o João e o Galdino, né? Todos esses anos. E sempre investindo em mim. Tá. Mas existe, assim, uma convocação? Você esteve diante de um juiz junto com outros atletas. Aí eles falam, ah, você foi aprovado. Você tem que estar treinado para um momento acontecer. O ano passado eles abriram valendo os índices, né? Então, eu estive do ano passado até agora no dia 3 desse mês que passou, agora para fazer. Então, estava aberto para qualquer pessoa que quisesse se inscrever em uma competição e estivesse em um clube, podia estar tentando. Então, o Brasil todo teve essa chance. Então, eu me preparei todos esses anos. E o ano passado eu não consegui fazer a marca que eu queria já ter feito no ano passado. Eu fiquei próximo. E daí, eu trabalhei bastante. O ano passado também continuei com o treinamento. E acreditando muito que ia dar, porque eu já tinha marcas melhores até que o índice, que o índice é maior e 24. E eu tenho uma hora e 21. Então, já fiz várias vezes abaixo do índice. Então, eu pensei, poxa, não posso perder a chance de ir para uma Olimpíada. E daí eu fui para Eslováquia em maio e consegui já acertar de primeira uma hora e 22. Daí já garantiu a minha vaga. Teve outros meninos que tentaram fazer, não conseguiram bater o índice olímpico. O quarto, quinto do país ficaram mais ou menos uma hora e 25. E o índice era uma hora e 24. Mesmo que tivesse 5 com o índice do país, só iriam 3. Os 3 primeiros daí. Então, só que na minha modalidade, só 3 atletas conseguiram atingir o índice. Ah, tá. E como é o julgamento da marcha? Quantos juízes, agora eu falo já lá na competição, né? Quantos juízes tem? Como eles identificam? Quem está infringindo as regras? É, tem vários árbitros durante o percurso e tu tem que seguir uma regra, né? Que é, tu não pode flutuar, tirar os dois pés do chão. Um sempre tem que estar no chão e cair com a perna estendida. A hora que ela tocar no chão, até a linha do corpo, ela tem que estar com a perna estendida. E é só essas duas regras e se tu levar na terceira penalidade, tu leva um cartão vermelho e ele tem que sair da prova. Então, tu recebe uma, tu pensa, deve ter alguma coisa errada, né? Mas muitas vezes não. Mas tu levou duas, daí já é um risco... Tem que ter muita concentração, né? Tem que estar focado bastante e trabalhar bastante a técnica durante o treinamento, porque no dia é só tu andar forte mesmo, né? Legal. E em qual dia exatamente você competirá? Eu vou competir no dia 12 de agosto. Amanhã? Nossa, já. Vai ser às duas e meia da tarde. Eu conto com a torcida de todos vocês, que eu vou precisar muito, porque bem treinado, tudo que pôde pra fazer em treinamento eu fiz. Alimentação, tudo. Então, e todos os atletas também são atletas muito bons. Tá todo mundo num nível super forte. Então, a vantagem que eu vou ter de competir em casa é a torcida. E nos momentos finais ali, a emoção pode fazer a diferença. Legal. O atual recorde da marcha atlética está com quem? Nos 20 quilômetros é do japonês Yuzuki Suzuki, que ele tem uma hora e 16, mas ele foi um atleta até hoje e não ganhou uma Olimpíada, mas ele é o recordista hoje. Quem sabe ele anda bem também lá, né? E dos 50 quilômetros é o francês Yohan Diniz, que ele tem 3 horas e 32 nos 50. Ele é recordista também dos 50 quilômetros de pista, mas não é uma prova que tem na Olimpíada. Ele tem nas duas distâncias, nos 50 de pista e nos 50 de rua. E qual deles te inspira? Ou você tem um outro? Olha, o meu ídolo hoje é como eu disse no começo, é o Galdino, que ele foi, quando eu estudava, ele era o nosso ídolo. Galdino? É, ele foi um marchador de todos os anos aqui da cidade. Hoje eu estou dando continuidade à tradição de Blumenau ter representantes na Olimpíada, na marcha atlética. Para mim é um orgulho muito grande, então ele continua sendo meu ídolo até hoje. E quando eu não tinha talento, nem imaginava em treinar, ele brilhava, né? Tá certo. Mas, sim, muito obrigada pelas suas informações aqui para entrevistar hoje. E boa sorte nessa tão importante competição. Estaremos todos aqui torcendo por você. Eu agradeço muito mesmo. Espero que tudo dê certo e conto muito com a torcida de vocês. Bom, gente, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas nós temos uma agenda, uma programação para este final de semana. Desde ontem acontece a 15ª Feira Brasileira para a Indústria Têxtil, a Febratex. Ainda dá tempo de conferir as novidades, porque o evento segue até amanhã, das 14h às 21h, no Parque Vila Germânica. E no próximo sábado, dia 13 de agosto, o Clube de Caça e Tiro da Velha Central vai premiar os competidores que se destacaram na 18ª Olimpíada da semana passada. Na festa de premiação, também serão eleitas a rainha e as princesas dessa Olimpíada. E eu serei uma das juradas. Para quem quiser acompanhar de perto, o evento no sábado começa às 19h, no Clube Fica, na Rua dos Caçadores, 3680, no bairro Velha. Até mais, até o próximo programa. Obrigada por sua audiência.